E olha só, atenção pra essa notícia e pra essas informações. Você sabe o que são animais peçonhentos? São aqueles que produzem peçonho, ou seja, veneno, e tem condições naturais pra injetá-la ou presas em predadores. Essa condição é dada naturalmente por meio de dentes modificados. No verão, época que estamos vivendo aqui no Brasil, quando o clima é mais quente e úmido, a incidência de animais peçonhentos aumenta e exige mais cuidados pra evitar acidentes e envenenamentos. Pra falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a tenente do Corpo de Bombeiros, Vanessa Furquim. Seja bem-vinda à TV Pai Eterno. Muito obrigada, é um prazer pra nós do Corpo de Bombeiros poder trazer um pouco de informação, falar com as pessoas que nos assistem, porque é um assunto do nosso dia a dia, cotidiano, mas que muitas pessoas às vezes desconhecem como proceder, o que fazer quando isso acontecer, né? Tenente, então eu já começo perguntando pra senhora o seguinte, explica pra gente quais são os principais animais peçonhentos. Quando a gente fala em animais peçonhentos, a gente tem aí serpentes, muitas vezes aranhas, escorpiões, até mesmo abelhas e vespas são consideradas animais peçonhentos, porque a gente precisa entender a diferença dessa questão da peçonha com veneno também. Até porque animais peçonhentos produzem a peçonha. O que é isso? É uma substância, uma toxina estritamente produzida por animais. Então, animais que produzem essa toxina, essa substância, são animais peçonhentos. E às vezes a gente fala assim, ah, é um animal venenoso. Na verdade, dizer que um animal é venenoso, ele às vezes produz o veneno, porém, ele é desprovido de um aparato natural dele pra inocular isso no ser humano ou em algum outro animal. Então, por que que acontece? O veneno, ele pode ser também de uma planta. Uma planta pode produzir veneno. E aí, quando a gente ingere isso, a gente diz que a pessoa ali ingeriu alguma substância que envenenou. Então, na verdade, peçonha é uma substância produzida por animal. Já o veneno pode ser produzido também por plantas e tudo mais. Então, essa expressão animal peçonhenta é bom que a gente deixe aí bem claro que é porque é produzida uma toxina por esse animal. Entendi. E quais são os riscos desses animais pra nossa saúde e para a saúde humana? Então, quando a gente fala nesses riscos, é justamente o tipo de toxina que é produzido, a quantidade, muitas vezes, que é inoculado no ser humano. Geralmente, vem muito cobra na nossa cabeça, né, quando a gente fala isso. Então, algumas cobras, elas produzem até veneno, porém, esse veneno não é tão forte e não causa tanto problema na pessoa. Mas a gente tem algumas serpentes que são muito mais perigosas. No nosso caso, a gente tem aqui jararaca, cascavel, a própria cobra coral, que é muito perigosa também. Então, as pessoas precisam aprender, muitas vezes, até diferenciar esse animal, porque facilita também no momento em que a gente vai prestar uma assistência. E agora, tenente, nessa época do ano, né, em que muitas regiões no país estão sofrendo com alagamentos, qual que é a principal orientação para a prevenção desses tipos de animais dentro da nossa casa, por exemplo? É difícil. Na verdade, muitas vezes, esses animais acabam saindo do seu habitat natural e elas acabam entrando para dentro das casas. A gente tem uma série de ocorrências que a gente atende na nossa corporação de pessoas que chamam a gente para tirar cobras de dentro de casa, de dentro de banheiro, dentro de guarda-roupa. E, às vezes, nem é uma questão de alagamento. O alagamento, o animal simplesmente apareceu por ali. Com o alagamento, muitas vezes, esses animais acabam se deslocando, até mesmo por meio da água mesmo e atingindo as residências. É um problema sério. A gente sempre fala, olha, nunca tente capturar um animal desse, nunca tente pegar mesmo, chame o corpo de bombeiros, pode acionar a nossa corporação pelo número 93 e, com certeza, a gente rapidamente vai se deslocar até o local para fazer a captura desse animal. Tenente, falando sobre esse assunto ainda, né, como que as pessoas precisam ligar? Porque, às vezes, né, a gente que é dona de casa, está em algum lugar, a primeira reação, às vezes, é matar o animal ou tentar retirar ele dali porque ele vai e está oferecendo um risco ali para a nossa saúde, né, até pode matar. Mas, nesse caso, a gente liga, vocês vão até lá. E quando as pessoas resolvem eliminar esse animal, eu gostaria que a senhora falasse para a gente da questão do prejuízo para a natureza, né? Isso quando a gente fala sobre cobras e alguns animais também. Exato. Na verdade, a nossa corporação atende muito captura de cobras, de animais silvestres, em geral, a gente faz esse tipo de atendimento. Porém, quando se trata de escorpiões, de aranhas, é difícil, a gente não vai fazer isso, até porque não é uma responsabilidade nossa também. Para isso, nós temos o centro de zoonoses, né, que as pessoas podem entrar em contato com o centro de zoonoses para que eles ensinem ali, dêem algumas orientações do que essas pessoas podem fazer. A nossa atuação, ela é exclusiva para a captura de animais silvestres, onde realmente não tem condição de deixar aquele animal naquele local, naquela residência, enfim. Então, as pessoas podem acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193, né, e aí nós vamos fazer todo o atendimento, toda uma triagem para ver se compete à nossa corporação a captura desse animal. Tereide, Vanessa, em casos de picada de animais, o que a pessoa deve fazer naquele momento? A gente sabe, vem aquela primeira ideia, ah, preciso lavar o local. Mas tem orientação também que tem algumas picadas que não podem lavar o local. Explica pra gente essa diferença, o que a gente deve fazer no primeiro momento? Na verdade, o nosso protocolo mesmo, da nossa corporação, a gente sempre orienta as pessoas que lavem o local com água e sabão, sim. Pode lavar o local, o local, às vezes, da picada, da cobra, da aranha, do próprio escorpião. Mas o ideal é que as pessoas entendam que elas não podem sugar o local. Tem pessoas que acham que pode sugar, que vai tirar o veneno dali. Não, isso é uma conduta que a gente não aprova. A gente fala, olha, lave com água e sabão, deixa a pessoa num repouso, porque quanto mais ela se movimenta, mais aquela toxina, aquele veneno, vai correr na circulação sanguínea. Então, o ideal é que a pessoa se movimente o mínimo possível e que, imediatamente, ela já seja direcionada para uma unidade de saúde para que ela receba um rápido atendimento em virtude do perigo desse veneno e das consequências que ele pode trazer para o corpo humano. A gente está falando aqui de uma forma geral desses animais peçonhentos. Mas, assim, alguns animais, eles podem matar. Esse socorro, essa primeira ida ao médico, ela, geralmente, o paciente ali, a pessoa que foi a vítima, ela tem mais ou menos quanto tempo? Ela tem que ir de imediato? Ela precisa correr contra o tempo? Se demorar, ela pode morrer? Então, eu falo que quando você recebe uma picada, principalmente de cobra, vamos falar de serpentes mesmo, porque o que a gente mais comum, né, é não que os outros não sejam perigosos, como aranha, nós temos diversas aranhas perigosas também, escorpiões, mas o ideal é que essa pessoa procure imediatamente um atendimento médico. Por quê? A questão é que esse quadro, ele pode evoluir. Às vezes, inicialmente, a pessoa não dá muita atenção porque fica parecendo que é uma picadinha só, um local simples, tem aquela vermelhidão, aquele inchaço no local, aquele rubor, aquele ardor, calor mesmo, e ela acaba não dando muita atenção. Porém, dependendo da serpente, da toxina ali, no momento que foi inoculado, isso pode evoluir, muitas vezes, por exemplo, uma jararaca, ela tem ação muito potente em relação à inflamação e hemorragias também. Então, se pode evoluir para um quadro hemorrágico, a pessoa pode, muitas vezes, ter uma insuficiência renal também e causar morte, fora os casos de gangrena, necrose no local também. Então, o ideal é que procurem o atendimento rápido para que isso não evolua. Em casos, quando o corpo de bombeiro é acionado, qual é o primeiro procedimento que é feito ali na vítima, na pessoa que recebeu uma picada do animal? Bom, o primeiro procedimento, na verdade, a gente verifica qual foi o tipo de animal, que tipo de animal foi, está envolvido ali nessa ocorrência, e a partir do momento, a gente fica até um pouco difícil de fazer as coisas, porque nós não trabalhamos com nenhum tipo de procedimento invasivo, a gente não administra medicamentos e nem nada. Então, o nosso objetivo mesmo é chegar ali, identificar esse animal e conduzir a vítima, então, para uma unidade de saúde. Claro, tentando manter essa vítima em repouso, numa posição confortável para ela, sem que ela se movimente para que isso não espalhe ainda mais pelo organismo. Tenente Vanessa, a gente está falando aqui quando um animal, por exemplo, pica ou morde uma pessoa. Mas isso também pode acontecer com animais, principalmente animais de estimação. Nesse caso, o procedimento é diferente, o procedimento é o mesmo. Na verdade, o procedimento é basicamente o mesmo, e aí correr para um veterinário mesmo, para que o profissional consiga, de fato, fazer o primeiro atendimento e conduzir os primeiros socorros. Mas é o mesmo procedimento também, com relação a esses animais domésticos. Olha, eu gostaria que a senhora deixasse um alerta aqui, para quem nos acompanha, a TV Pai Eterno, que é vista por todo o Brasil, tem pessoas de diversas regiões, inclusive pessoas vivendo com alagamento. No caso do alagamento, em especial, quais os principais cuidados que a pessoa deve ter para evitar essa chegada de animais peçonhentos em casa, ou não tem como fazer muita coisa mesmo? É difícil fazer alguma coisa, mas é claro que a pessoa tentar manter a casa mais fechada. Eu sei que muitas casas aí são invadidas pela água mesmo, não tem condições, mas no caso de você estar num local onde você ainda consiga fechar a sua casa, deixar os seus móveis ali mais organizados também, porque esses animais, eles acabam procurando abrigos ali onde existem madeiras velhas, onde o local esteja mais úmido também. Então, é um ambiente bem favorável e propício a que esses animais fiquem ali. Tenente, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Foi muito bom falar com a senhora, passar todas essas informações para os nossos telespectadores. Confesso que eu também tinha aqui muitas dúvidas com relação a esses animais que fazem mal, mas é preciso que a gente haja com cuidado nesse momento. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E deixar aí para todo mundo dizer que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás está à disposição de toda a sociedade goiana, 24 horas por dia. Então, se precisar, acione e ligue 193.